Bom, obrigado pela apresentação. Esse é o nosso terceiro painel. Então, boa tarde a todos. E só para breves recados, eu, Sinomar, e a Juliana Santiago, a gente vai estar fazendo a facilitação desse painel. E esse painel tem nomeado abordagens políticas e legais para fortalecer a participação comunitária na governança da infraestrutura. E aí, só para não esquecer, vocês podem usar o chat para fazer perguntas, por favor, comentários, sugestões, e também dizer que está disponível, como vocês estão vendo a tradução. E, para iniciar, eu queria, antes, agradecer a composição desse grupo, que a gente está discutindo dentro dessa estratégia. A gente tem a participação dos alunos da Uni, o João Vitor, a Karen, a Amanda, a Lorena, o Daniel, a Loami, e também gostaria de agradecer muito a presença do Tiago Castelon, que é um indígena, uma jovem liderança, membro da organização dos Parintintins, na comunidade dele. Ele também é um estudante de meio ambiente pela Universidade do Estado do Amazonas, e tem participado conosco recentemente, desde lá da terra indígena na Ipichuna. E eu acho que agora ele não está conseguindo entrar. Queria fazer esse agradecimento ao grupo. E eu acho que, assim, o perfil desse painel traz essa ideia de sinergia, né, das estratégias que as organizações estão usando. E o objetivo aqui é que a gente faça um diálogo de contribuições práticas e empíricas para abordar essas ferramentas legais e essa mobilização política para fortalecer essas comunidades locais, né, no processo de governança, ao enfrentar a infraestrutura. E aí, lembrando que a gente tem basicamente a academia para trazer a parte da sabedoria para a gente, duas ONGs que vão comentar sobre as experiências, essas estratégias que eles têm usado, e ao final a comentarista fará uma avaliação final desse painel, e eu vou dizer mais sobre esses membros. E aí, só lembrando, o Bob trouxe já essa figura. Então, nessa união de atores e estratégias para mobilização e negociação política, né, para a gente tentar melhorar os processos de planejamento da infraestrutura, hoje a gente está atuando numa das três importantes estratégias que foram mapeadas já pelo GIA, que é essa das ações legais. E dentro desse grupo que a gente tem, a gente está tentando buscar desenvolver essas ferramentas, inclusive ter uma forma de plataforma para ter acesso fácil e útil para essas populações impactadas, né, que elas possam utilizar dessas ferramentas. E mais adiante, a gente gostaria de trocar essas experiências, né, e também intercambiar com outros mosaicos e outras organizações aqui presentes, né, dessa, da relevância também que pode ser para cada uma das organizações que estão aqui. E só para dizer também que a gente já tem um trabalho em andamento, que a gente já fez um plano de trabalho, a gente inclusive submiteu um projeto para buscar fundos, e já tem um início de capacitação e nivelamento interno, né, com os alunos e entre os membros que estão participando nessa ferramenta, nessa estratégia. E aí, a partir de agora, eu gostaria de apresentar os membros desse painel. Então, a gente vai ter aí a doutora Neiva Araújo, que é, ela é doutora em desenvolvimento regional e meio ambiente, ela é professora da Universidade Federal de Rondônia e líder do grupo de pesquisa de terra. Ela também faz parte da rede de atores de barragens da Amazônia, ela estuda direitos humanos, desenvolvimento regional e impactos de projetos de infraestrutura na Amazônia, com foco em pequenos e grandes ideológicas. Gostaria de falar, apresentar o Ney, que é do IEB, né, antropólogo, assessor do programa Povos Indígenas, e com ampla atuação em etnologia indígena e relações interétnicas, especificamente no campo do indigenismo ambiental na Amazônia Ocidental brasileira. A Ivaneide Bandeira Cardoso, né, a Neidinha Suruí, ela é indigenista, formada em História, mestre e doutora em Geografia, ativista dos direitos humanos e meio ambiente, mãe de cinco filhos e fundadora da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé. Então, por fim, para finalizar a nossa conversa, a Ana Cristina Barros, ela trabalha para a Iniciativa de Política Climática, a Climate Policy Initiative, ela é uma consultora dentro dessa iniciativa sobre infraestrutura sustentável, tem uma formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também tem uma vasta experiência em ONGs, como a TNC, o IPAM e o IMAZON. Sendo assim, muito obrigado pela presença de todos e aos membros que vão apresentar esse painel. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta que é, a academia sendo uma organização de aprofundamento do conhecimento iluminador de debates, como que pode contribuir com as abordagens legais e políticas na efetivação dos direitos de populações tradicionais na governança de infraestrutura. Gostaria de passar para a professora Neiva. Boa tarde a todas e todos presentes conosco aqui. É muito bom matar a saudade de algumas pessoas ainda aqui virtualmente, e eu vou tentar aqui abordar vários pontos na minha fala, e depois nós podemos ampliar no debate. Então, qual é o papel da academia na infraestrutura? A academia, por muitos anos, e esses resquícios ainda seguem presentes, teve um papel muito elitista na formação. Então, nas duas últimas décadas, no Brasil em especial, acho que a gente consegue fazer essa leitura de como a universidade também teve o seu perfil alterado, com cotas, com ingresso de alunos indígenas. Então, essa transformação vai sendo sentida aos poucos na universidade. E eu acho que a grande lição que nós temos aqui, e aí vou falar no Brasil, mas é um processo na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, mas em especial nesses últimos anos, com tanto retrocesso e com governos autoritários, que tem aí esse flerte com o fascismo, e que tem implementado retrocessos nas mais diferentes áreas, eu acho que a grande lição que fica, em especial no durante e no pós-pandemia, é a união de esforços entre diferentes entidades. Inclusive, nesse período da pandemia, no terceiro setor, na universidade, de grupos que até então tinham certas diferenças, tem se unido. Então, acho que essa é a primeira grande lição. Mas, enquanto academia, como que nós podemos, de fato, atuar? E ontem o Bob fez uma fala, que até apareceu no slide, onde dizia que os políticos, os bancos e as grandes companhias, elas estão sempre atuando de modo conjunto. Então, acho que isso também acaba casando com essa ideia de que o terceiro setor, as ONGs, a sociedade civil e a academia, também devem trilhar esse caminho de união. Então, um papel importante é o fortalecimento dos atores, não apenas com esse conhecimento rígido, técnico, tradicional, mas com uma dinâmica de atualizar esse conhecimento para que ele possa ser utilizado, ainda que a pessoa não tenha esse conhecimento técnico. Por exemplo, e isso também saiu ontem dentro dos grupos focais, o Iremar mencionou o papel dos protocolos indígenas. Então, por mais que não se tenha o aperfeiçoamento da dinâmica jurídica, é importante que se visualize como essas ferramentas podem contribuir e como que elas podem ser implementadas na prática, lá na ponta, por esses grupos. E o grande desafio, eu diria também, que foi impulsionado nesse período da pandemia, é não apenas a produção de informação que por muitos anos ficou circulando entre os pares, então na academia se escrevia, e muitos seguem ainda essa dinâmica, de escrever um texto, um artigo científico para o colega e não para a comunidade. Então, esse também é um desafio que está começando a ser implementado, essa circulação do conhecimento. Então, eu diria que um desafio aqui que está sendo posto em prática é você, enquanto acadêmico, produzir o seu texto científico para que ele conte lá na sua carreira, mas também traduzir esse material em uma linguagem mais acessível para que possa atingir o maior número de pessoas. dentro da academia, no Brasil especificamente, nós estamos em vias de implementar uma dinâmica dos projetos de extensão. Então, o papel da universidade hoje no Brasil foca em ensino, pesquisa e também na extensão, que tende a ser aprimorada até pela reatualização, reorganização dos currículos nos cursos superiores. Então, como eu disse, dentro desse papel da academia, eu acho que, inclusive, a academia pode servir de elo, e nós temos aqui o exemplo da própria UEF, que une tantos atores de diferentes instituições. Então, é um modelo que também a gente pode replicar, não apenas no Brasil, mas no Peru, na Colômbia, na Bolívia, como a Marlis já vem fazendo. E os desafios, eu diria que é uma linguagem acessível, então nós temos que aprender a mudar essa linguagem, porque nós temos de falar, sim, com a nossa linguagem técnica para os nossos pares, mas nós não podemos continuar com essa retórica do conhecimento de falar apenas entre os pares e para os pares. É preciso que se dê um retorno à comunidade. Ontem, também, nos grupos focais, se falou muito da pesquisa, de enxergar a comunidade não como um objeto de pesquisa, mas como um sujeito com essa troca de conhecimento, essa visão transdisciplinar, em que a gente tem aí uma simbiose, uma troca, uma sinergia de conhecimento. As conexões com órgãos, aqui eu falo órgãos que estão em espaços de poder, por exemplo, Ministério Público, Defensoria, e fazer essa conexão com a comunidade. Então, por exemplo, dentro das nossas discussões aqui, das ferramentas legais, nós temos falado muito em como aperfeiçoar ou como contribuir para que se melhore a reclamação, a denúncia que vem da comunidade para esses órgãos de poder. Como que a gente pode colaborar para que essa reclamação, essa denúncia venham unidos de documentos, de provas, até para dar força àquele pedido que está sendo realizado. Neiva, você tem mais? Um minuto, um instante. Um outro desafio aqui, em especial dentro das universidades, em especial atualmente, diz respeito à limitação de recursos. Então, nós estamos vivendo um momento em que os órgãos públicos têm a limitação de recursos e é uma tentativa de esvaziar esses órgãos e minimizar a atuação desses atores. E aí, aqui, como exemplo do papel da academia, eu trago duas situações em torno da hidrelétrica tabajara, que é um artigo científico que, inclusive, teve aqui uma contribuição destes seis discentes do Diterra, que estão juntos no projeto de ferramentas legais, mas que também teve a contribuição de outras pessoas do grupo que não estão aqui, onde eles pegaram um artigo científico e transformaram num flyer curtinho com uma linguagem mais acessível para disponibilizar para a comunidade, inclusive disparando via WhatsApp. Então, se trata de fazer dessa ferramenta de fake news uma ferramenta de boas notícias e boas informações. E ainda dentro da hidrelétrica tabajara, no final do ano passado, por conta do agendamento de audiências públicas remotas, mesmo sem acesso à internet na localidade, houve aqui uma junção de esforços entre comunidade e academia para que se fizesse uma representação ao Ministério Público e se discutisse essa dinâmica das audiências públicas. Então, são dois exemplos pontuais em torno do mesmo projeto que indicam aqui um possível caminho para que nós aprimoremos essas inter-relações entre academia, sociedade civil e ONGs. Muito obrigada. Obrigada, Neiva. É muito esclarecedora a sua apresentação e mostra, de fato, o papel da academia no chão, nessa conexão com as comunidades locais, com as organizações e trazendo também esses atores dentro da academia, nesse processo de troca permanente. Agora, a gente vai passar a palavra para o Ney Maciel, do IEB. O IEB, para quem não sabe, é uma organização não governamental, socioambiental, com vasta experiência no Brasil nas temáticas de conservação e também em trabalhos com populações indígenas. E o Ney vai trazer para a gente uma reflexão sobre quais as contribuições uma organização da sociedade civil como o IEB, com décadas de atuação na Amazônia, pode ter no empoderamento de povos indígenas sobre os seus direitos, sobre políticas públicas existentes para assegurar esses direitos ou até a sua força de mobilização para influenciar políticas públicas e os aspectos legais para essa defesa desses direitos. Então, Ney, passo a palavra a você. Bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Ju. Boa tarde a todos. Tem uma lâmina, né, Ju, que a gente precisa colocar. Tem. O próximo slide, por favor. Obrigada. Então, como a Ju falou aqui, minha fala que é institucional, eu trago o exemplo da atuação de uma organização da sociedade civil, que é o IEB, que trabalha já há muito tempo no sul do Amazonas. e trabalha basicamente com assessoria e apoio socioambientalista a povos tradicionais e povos indígenas. A estratégia do IEB são basicamente essas três que a gente apresenta aqui, que é a consolidação de organizações indígenas, sobretudo prestando assessoria jurídica e administrativa, só um pouquinho aqui que eu vou marcar. Desculpem. Nós vamos estar faltando um minuto. Ok. Então, essa consolidação das organizações, com assessoria jurídica, formalização dessas organizações para conseguirem CNPJ, conta bancária, para poder administrar fundos, e também apoiar a articulação dessas organizações com suas bases, nas aldeias. Hoje estamos criando um sistema de comunicação via internet para criar consensos sociais de fortalecimento dessas organizações. Uma outra estratégia que é bastante cara ao IEB é a formação de agentes ambientais indígenas. A formação é uma atividade fundante do IEB, então a gente trabalha com isso. Isso é a nossa entrada nas terras indígenas, geralmente é a partir de formação, mas a gente trabalha, sobretudo, com formação política, mas formação técnica também, com formação de pesquisadores. Hoje temos também um programa de formação em SIG, que é o Sistema de Informações Georreferenciadas. Então, a gente tem esse programa de formações de agentes. Hoje, nas áreas que a gente atua, a gente está formando quase 200 agentes ambientais indígenas em Roraima, no sul do Amazonas e no sudeste. do Brasil. Uma outra estratégia, a terceira, é essa implementação de ações e atividades relacionadas a políticas públicas de gestão ambiental e territorial no nível local, no nível das aldeias, das comunidades, das terras indígenas. Então, são ações de implementação de sistema agroflorestal, apoio à vigilância e monitoramento territorial. muito apoio à produção agrícola, a recuperação de áreas degradadas. Então, essas três estratégias, vamos dizer assim, que é o corpo de atividades do IEB. As duas primeiras estratégias estão um pouco relacionadas a essa questão de ferramenta legal e de incidência política. As organizações precisam usar ferramentas legais para poder fazer incidência política e conseguir influenciar na governança de infraestrutura. Para isso, ela precisa conhecer também o que são ferramentas legais, precisa conhecer a legislação, precisa conhecer os caminhos da legislação. Enquanto que, na formação dos agentes ambientais, o que eles podem fazer para fortalecer essas ferramentas é a produção de informações. A gente sabe que a gente precisa, por exemplo, de construir provas, provas a partir de pesquisas locais. E nada melhor do que esses agentes ambientais que vivem em suas terras para estar produzindo, produzindo mapas, produzindo histórias, tentando traduzir as cosmovisões que sejam recepcionadas pela estrutura jurídica nacional para poder fortalecer a instituição, suas organizações, e que, de certa forma, possam influenciar a governança da infraestrutura. Já a terceira ação, ela já está mais relacionada ao enfrentamento aos impactos locais. Enfrentamento sobre os impactos no território e ambiente que essas infraestruturas ocasionam nos seus territórios. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é a incidência política e a outra coisa é o enfrentamento a esses impactos. Então, essas estratégias, pelo IAB, elas são vistas de um ponto de vista totalizante, holístico, porque elas envolvem essas várias ações e estratégias de forma integrada. São vários povos, são vários níveis territoriais, são várias esferas, nacional, regional, local, são várias temporalidades também, o longo prazo, as ações permanentes e as ações imediatas. A gente sabe, por exemplo, que hoje os indígenas não aceitam mais a formação só pela formação, ou então o fortalecimento de sua organização burocrática só pelo fortalecimento. Ele precisa estar linkado às atividades dentro das comunidades, dentro da aldeia, para se construir esses consensos sociais e tornar as suas organizações mais fortalecidas no enfrentamento. porque a gente sabe que existe um longo prazo... Você tem mais um minuto do estante. Ok. Tem um longo prazo, como formação, que é uma ação permanente, mas tem as ações imediatas, porque os impactos acontecem hoje. Então, a gente precisa mesmo associar essas duas coisas. Então, a gente tenta mostrar que nesse campo relacionado aos empreendimentos, o enfrentamento precisa ser feito através de alianças, de fortalecimento político, de co-produção, de conhecimento e todos associados com atividades no chão. Linkando essas várias estratégias, elas se tornam fortalecidas para serem efetivas e atuando em rede, de forma integrada. Assim, a gente pode criar uma maior capacidade de influenciar na governança dos empreendimentos, com efetividade. essa é a contribuição que eu queria trazer aqui das nossas ações e agradeço a todos e estou aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Ney. Vou passar, então, a palavra para o Sinomar, que vai também fazer uma pergunta para a Neidinha, que é a nossa próxima palestrante e que também trará reflexões. Sinomar. Obrigado, Ney, por trazer todo esse detalhamento do trabalho do IEB e também detalhar bem a atuação de vocês nesses diferentes níveis e importantes que podem ser utilizadas as ferramentas legais. A Canindé é uma ONG também com vasta experiência em mobilização e ativismo socioambiental. Acho que tem uma pegada, assim, para a gente que traz mesmo essa capacidade de fazer as ações no chão com mais mobilização social local junto às comunidades e às populações tradicionais e indígenas. E aí, Neidinha, conta para a gente como que a gente pode, pensando nessas experiências que a Canindé tem e, infelizmente, as últimas notícias também não são muito boas, né, dentro dessa região ali do sul do Amazonas e Rondônia em si, as notícias têm sido, eu diria, ambientalmente até trágicas para a gente. Então, como que a gente pode fortalecer e empoderar essas comunidades de base, os povos tradicionais e indígenas para eles estarem melhorando essa governança frente a esses projetos de infraestrutura? Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que eu mandei, eu não estou conseguindo nem ver o meu slide, mas deve ser isso mesmo. nós estamos, Neidinha, está funcionando bem, nós estamos já nos seus lados. É que eu sou ceguinha mesmo. Fanon diz assim, gente, em Os Condenados da Terra, ele fala, companheiros, temos que decidir a hora de mudar a rota, A grande noite em que estávamos submersos, você tem que sacudir e sair dela. O novo dia que aponta deve nos encontrar firmes, alerta e resoltos. Então, como o ativismo e a mobilização fortalece as bases, fortalece e a luta indígena? Eu diria, eu repetiria um pouco tudo o que o Ney falou, né? E o que a Neiva falou. Você faz mobilização e ativismo formando, capacitando, apoiando a implementação de planos de gestão, apoiando os fortalecimentos culturais, promovendo a formação indígena e de populações tradicionais, desde o envolvimento da formação básica mesmo, de base, até o apoio à formação no curso superior, mas, fundamentalmente, você tem que ouvir a base, entender a base e, principalmente, saber que é perigoso fazer ativismo em uma região que nem Rondônia. E aí, eu falo Rondônia porque é onde eu estou. Hoje, no Brasil, se mata, sabe, os ativistas indígenas e não indígenas. E aí, nós temos, eu trouxe uma... essas fotos que vocês estão vendo é de uma manifestação do povo indígena, Urueuauau, os Jupaú, cobrando do Ministério Público, cobrando da Justiça Federal, a foto maior é na frente da Justiça Federal, decisões sobre o assassinato de um agente ambiental indígena que fazia a proteção do seu território e foi assassinado por estar lutando pela proteção do território. Nós da Canidé temos uma pessoa da Canidé que está fora de Rondônia porque está ameaçada de morte. Os jaguns foram na própria entidade, foram dentro da entidade para matar a pessoa. Então, é uma situação que você, além de formar, fazer ativismo, é dizer para a base todos os perigos aqui ela vai estar passando porque você tem muitos inimigos. É super importante a articulação entre as diversas organizações. Tanto de... eu digo, eu costumo dizer, gente, você não tem que ter parceiro, você tem que ter aliado porque aliado é aquele que vai para a luta contigo, que se arrisca contigo porque é muito fácil, a gente está fazendo formação. Eu digo isso porque a gente faz, vou lá, dou o curso, faço a formação e vou-me embora. Sabe? E aí eu formei os agentes ambientais indígenas, está tudo lindo, maravilhoso, ensinei como usar o drone, como usar a câmera fotográfica, como fazer a denúncia. A galera fica esperto em fazer denúncia, mas aí eu não ensinei para eles como eles têm que se proteger de tudo que vem de fora e que vai colocar a vida dele em perigo porque a vida dele já está em perigo pelas invasões de madeireiros, grileiros, poceiros, já está em perigo pelos grandes empreendimentos do governo e no caso de Rondônia os impactos são muito grandes e no atual governo nós temos uma situação muito pior. O Ariurueu foi assinado em 18 de abril de 2020 e até hoje a gente não tem nenhuma informação de como está o processo e não é falta de ação, não é falta de fazer reuniões, não é falta e aí o ativismo e a articulação indígena ele leva indígena e indigenista uma coisa do movimento leva a diversas ações que elas se dão desde a mobilização de você sair de fazer manifestações na rua em frente aos órgãos públicos a fazer manifestação na internet que hoje todo mundo está muito sapo em fazer manifestação na internet mas não sai para ir para a rua ah é porque nós estamos na pandemia o governo e desculpa o pessoal aí que eu não sei se tem bolsominho né e os bolsominho vão para a rua vão para a rua e atacam os direitos Rondônia que é o meu estado da Neiva e do Iremar que eu vi que acabou de entrar aí está num processo que vai se expandir para o resto do Brasil inteiro se as organizações não não estiverem juntas aliada para combater para destruir todas as áreas protegidas e não é só as unidades de conservação ele está começando lá com as unidades de conservação com a redução de unidades como a reserva extrativista do Jaci Paraná o parque estadual de Guajará Mirim e vende uma narrativa de que ele está desafetando uma área e está criando outras e Nidinha você tem mais um outro instante e lascou-se falar de ativismo e mobilização em 10 minutos impossível bom mas vamos lá então é super importante que haja um engajamento um envolvimento de todas as organizações né nesse caso que acontece em Rondônia se faz necessário que as organizações se mobilizem para combater e não só as organizações de Rondônia a gente conseguiu numa nota 66 organizações assinamos precisamos que todas as outras assinem mas o o ativismo ele precisa e as mobilizações ser feita com aliados e a gente precisa que haja o envolvimento de todos não só de de organizações e de de universidade mas dos pesquisadores do cidadão comum e de todos aqueles que entendam que nós vivemos neste momento um retrocesso aos direitos ambientais e aos direitos humanos no Brasil a gente precisa do envolvimento de todos obrigada gente obrigada Neidinha reflexões muito contundentes principalmente considerando as externalidades um ambiente político não muito favorável que a gente vivencia no Brasil e em outros territórios e o papel da mobilização e das alianças muito mais do que parceria as alianças obrigada muito boas reflexões e vou passar então a palavra para a nossa comentarista final uma honra que Ana Cristina tem uma vasta experiência não só como pesquisadora como líder em organizações do terceiro setor mas também uma visão como gestora pública em período relevante da sua carreira como secretária de estado então queria Ana que você trouxesse um pouco consolidar essas reflexões trazidas pela Neiva pelo Ney e pela Neidinha e também a sua percepção sobre com a sua experiência de análise dos impactos socioambientais e projetos de infraestrutura como você consolidaria as principais recomendações para o fortalecimento das comunidades locais dos povos tradicionais povos indígenas na governança da infraestrutura considerando também as ferramentas legais disponíveis então passo a palavra a você obrigada pela participação obrigada Juliana obrigado ao Ney a Neidinha e a Neiva que me antecediram a toda a equipe da Universidade da Flórida que me convidou para participar desse painel muito feliz de estar aqui apesar de que a nossa temática é triste mas é feliz aqui pela oportunidade de troca eu ouvi e queria sublinhar o papel do GIA e da Universidade de vocês professores aqui o papel do IEB na formação dos atores da sociedade que se confrontam com os grandes empreendimentos na Amazônia queria inclusive dizer Ney que eu sou fruto do IEB recentemente tive a oportunidade de fazer um agradecimento público para Maria José mas comecei a minha história ali também num treinamento na época era da SUNY e nas sementes do IEB então posso atestar com a minha trajetória com a minha profissão o quanto isso é importante para nós e o quanto é importante também o componente do fortalecimento institucional não só do indivíduo que atua mas o quanto organizações fortes tem mais poder de influenciar a realidade e isso claro acho que a Neidinha pontuou isso muito bem num momento que num momento surpreendente para todos nós de que o risco ou a afronta os direitos vai ao direito mais fundamental que nós temos que é o direito à vida e a vida direta não é a morte pela degradação do meio ambiente pela poluição é a morte pela bala isso é uma realidade antiga na Amazônia os nossos números de assassinatos rurais são os que nós conhecemos mas isso está isso está isso está forte né isso está isso está sendo uma resposta muito direta a qualquer confronto cada vez mais e demanda então de nós uma 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 resiliência uma capacidade de reação diferentes inclusive a estratégia como bem disse a a Neidinha exemplificando de eventualmente sair de cena para proteger a vida então tirar alguém do canindé de Rondônia é importante porque a vida daquela pessoa deve estar acima de tudo eu acho que nesse processo de formação as universidades no processo histórico do Brasil de toda a democratização e nas lutas amazônicas a universidade tem esse papel que a Neiva representou muito bem que é um papel de que é um papel da crítica da crítica fundamentada da crítica acadêmica é um papel de quem apesar das retaliações que a gente tem visto de quem pode falar e quem pode falar da cadeira acadêmica e quem pode falar para a imprensa quem pode fazer um folder e quem pode falar nas publicações científicas internacionais então é uma voz respeitada é uma voz muito importante da gente manter nas discussões de atuais e nas discussões de infraestrutura onde o poder é muito assimétrico a força do empreendimento o volume de recursos que ele geralmente mobiliza o tempo que ele armazena de comprometimentos políticos e financeiros até ele aparecer numa disputa com o socioambiental é muito grande então a academia ela é ela é importante para para estar para estar ao nosso lado vamos dizer assim para estar trazendo essa visão do impacto e para estar trazendo uma visão do processo decisório e aí isso eu queria destacar muito para que a gente pudesse pensar em recomendações futuras nós temos uma tradição de entrar no embate com a infraestrutura no momento do licenciamento isso isso é uma contingência do fato de que esse é um momento muito discreto é um filtro é um no inglês chama gate é um momento de decisão de sim ou não que é a concessão da licença ambiental que traz as atenções para esse para o licenciamento é aí também que nós temos mais tradição de das audiências públicas onde as vozes das comunidades são ouvidas porém o momento em que um projeto inclusive uma tabajara dessa da vida que acabou de chegar ali na submissão dos seus estudos ao Ibama nesse momento esse projeto ele já tem no mínimo vou chutar cinco oito anos de investimentos em estudos ele já tramitou por uma série de fases do ciclo de vida do projeto que faz a decisão do momento do licenciamento ser muito mais difícil quando ela tem que ser negativa eu acho que uma estratégia que a gente precisa amadurecer é tentar antecipar o momento da nossa incidência política começar desde antes até entrando nos embates ainda aqui talvez o primeiro deles tenha que ser o reconhecimento da participação o reconhecimento da voz local e da academia no processo do planejamento é esse o primeiro momento que a gente tem que trabalhar no caso das hidrelétricas por exemplo existe uma decisão muito clara que é o estudo de inventário de uma bacia hidrelétrica e a gente precisa trabalhar para que a empresa de pesquisa energética abra uma consulta pública para discutir o inventário porque aí você começa a poder filtrar desde antes o processo aí a hidrelétrica não é nem indicada como um projeto prioritário sem antes ouvir de todos os riscos e afrontas aos direitos que ela pode estar cometendo então eu acho que a gente é esse o esforço esse é o esforço pelo qual assim eu eu admiro muito a iniciativa da Fundação Moore que eu sei que é um dos financiadores desse projeto aqui do GIA assim como de outros como do CPI do qual eu sou parte que começou a mapear esse ciclo de vida dos projetos e a gente no CPI está fazendo importantes progressos e lançando uma enxurrada de publicações que a gente sabe que vai precisar mastigar direitinho para todo mundo poder entender aonde e como incidir no processo decisório desde lá do planejamento de um estudo de viabilidade técnica e ambiental é como se fosse um pré-rearrima a gente precisa que esse momento seja Ana Cristina você tem mais um minuto fecho já a gente precisa que o momento de estudo de viabilidade dos projetos seja aberto e permeável a academia a opinião local a consulta indígena até depois chegar não é a rima não é não é a rima então eu queria primeiro lembrar isso assim temos precisamos entender e dominar mais as oportunidades os atores uma conversa sobre o licenciamento é uma conversa que se está fundamentalmente com o IBAMA com o Ministério Público eventualmente com a agência regulatória uma conversa sobre o estudo de viabilidade ou o planejamento de um setor não tem IBAMA não tem outros atores e o instrumental vai ser outro então eu acho que a gente precisa mergulhar um pouco nisso uma outra recomendação que eu trago nesse minuto final é da gente pensar nos instrumentos legais mas diversos a gente tem uma tradição e ainda bem que tem de ter alianças no Ministério Público que fazem mover o processo de decisão pública relacionada à infraestrutura a gente tem nessa esfera pública TCU Tribunal de Contas da União que aprova estudos que aprova leilões de licitação a gente precisa aprender a lidar com o TCU a gente tem a Controladoria Geral da União a CGU que tem as suas regras e precisa dos seus espaços de participação isso no público complementa o Ministério Público a gente precisa a gente precisa de formação para lidar com esses órgãos controladores a gente precisa de formação para lidar com as empresas tem muitas empresas que fazem os estudos ambientais ou que compram o direito de realizar um empreendimento e elas são reguladas Norte Energia por exemplo no caso de Belo Monte ela é regulada pelo setor privado através da Comissão de Valores Mobiliários CVM a Norte Energia tem regras do mercado que possivelmente ela não segue e a gente da sociedade precisa entender que regras são essas para ajudar ou para empurrar a CVM a enquadrar uma Belo Monte ou uma uma Suez uma 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 GDF outras outras empresas de capital aberto que estão aí tocando os empreendimentos de infraestrutura que tanto afeta afetam as nossas vidas e hoje pensando também muito em Rondônia a gente precisa de uma volta aos anos 80 e cuidar de pressionar os organismos multilaterais Banco Mundial BID CAF IFC essas organizações financeiras continuam fazendo empréstimos aos estados e elas precisam ser pressionadas naquela triangulação dos anos 80 para que não seja tão fácil para um estado como Rondônia fazer o que está fazendo então a gente precisa olhar as contas de Rondônia e ver que bancos tem ali por trás se tem alguém financiando Rondônia para a gente reclamar este porque quem dá dinheiro a um estado que faz o que Rondônia faz é conivente e o mundo está olhando para isso e é essa e foi isso que a gente fez nos anos 80 e eu acho que infelizmente a gente também vai ter que voltar atrás e retomar nossas antigas estratégias essa é outra recomendação que eu deixo aqui junto com o meu muito obrigado obrigada Ana reflexões muito interessantes e complementares às falas anteriores trazendo outros atores públicos que as organizações podem e devem se utilizar principalmente em ambientes às vezes não tão democráticos então perseguir quais as instituições que trazem de volta e asseguram uma democracia e esse debate em prol de resistir a infraestruturas com impacto socioambiental significativo e que rompem com os direitos das populações tradicionais nós temos o nosso tempo esgotado tinha vários comentários aqui no chat e perguntas também da audiência mas infelizmente a gente não vai poder discuti-los agora mas a gente vai ter um espaço na sequência para debater e refletir não só das experiências do Brasil mas também o intercâmbio com experiências de outros países da Pan-Amazônia então agradeço a participação de todos os palestrantes foi muito rica e complementares as contribuições e passa a palavra então ao nosso facilitador para seguir liderando o nosso dia de hoje obrigado a todos e seguimos juntos muito obrigado de Bolívia de Perú e queremos que vocês compartilham suas reações e experiências no chat sim 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 Legenda por Sônia Ruberti